Ela Chega Tu chegaste para tudo, vamos pôr-nos no mood Não há contraste que afaste esse teu jogo sus, baby Eu não resisto e tu sabes que não E como por magia, as nossas roupas estão no chão É química, virou física Eu e tu pegamos fogo à Antartida Não é novidade, temos prática e a matemática É simples, sou eu mais tu, a dividir por um quarto Subtrai a legenda e vezes três, vezes quatro E eu já perdi a conta, faz-te conta que não E acrescentamos um X a esta nova equação Por isso vem, vem, tu queres o mesmo que eu E o que tu tens, tens Eu só quero que seja meu Sabes que eu não me nego, eu só quero mais O amor que te assegue, só que a lei tem bravo Ela chega sem estar à espera E eu não espero mais ninguém Não te diz a noite inteira, o que é que tens? Eu já te conheço bem E lá vou eu E lá vou eu Como é que consegues Ver o que tens Deja quem tu quer Sei lá Vou eu E lá Vou eu Só eu Digo que penso e normalmente fica bem Se nós nos vemos não dá para ficar sem Um sorriso de lado Olho brilhante, confesso Fico atrapalhado com o teu encanto Se fica sério, fica médio e faz confusão E se duvidas que é a sério, deste não dá razão Senta-se à vontade e eu estou com vontade Nós os dois a noite inteira a trazermos maldade Muito mais camisada do que nós temos então Podes ter-me se quiseres, mas eu não estou na tua mão Estou-te a dizer a verdade, que até bate a saudade Se vamos ficar os dois, quem sabe Dizes Não é amor, é só calor de momento Mas confessas que comigo fica sempre diferente E ninguém nos faz frente, eu sei Voltamos costas ao mundo, deixa-te ir que eu também Ela chega sem estar à espera E eu não espero mais ninguém Nossos dois a noite inteira, o que é que tem? Eu já te conheço bem E lá vou eu, e lá vou eu Como é que consegues? Vejo o que me tens, vejo o que me queres E lá vou eu, e lá vou eu, só eu Eu estar à espera E ninguém Eu já te conheço bem, e lá vou eu Oh, não, 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 não Amém.